Estamos começando agora mais um programa bem assim, aqui na telinha da TV Mar. Seja muito bem-vindo, que coisa boa em ter a sua companhia aqui com a gente nesta sexta-feira. Deixa eu te contar o que você vai encontrar no programa hoje. Hoje nós vamos falar aqui sobre adoção e apadrinhamento, pois é, com a doutora juíza, doutora Fátima Pirauá. Nós vamos conversar mais sobre esse assunto que merece sim a nossa atenção e que merece tanto destaque na nossa sociedade. Também tem música, hein? Quem anima aqui os estúdios da TV Mar são eles, Zé Lito e a banda Expresso Forronejo. E também tem a Agenda Cultural com Breno Leal, que vai trazer todos os destaques dos eventos do final de semana, não só daqui de Massaió, hein? Pois é, também do Estado. Não sai daí, que o Bem Assim está começando. Muito bom dia, mais uma vez, para você que está aqui ligadinho na TV Mar, ou pelo canal 25 da NET, ou pelo portal gazetaweb.com, ou ainda, é claro, sempre pelo nosso aplicativo da TV Mar. Mais uma vez, é uma honra, tá? É um prazer ter a sua companhia aqui comigo. Mas deixa eu também te convidar para estar com a gente lá nas nossas redes sociais? Pois é, nós também estamos lá, nós estamos em todas as plataformas. A TV Mar é isso. Você pode nos acompanhar no Instagram com os perfis arroba programa bem assim e arroba TV Mar canal 25. E também lá no Facebook com a fanpage da TV Mar. Mas agora vamos conversar sobre adoção e apadrinhamento? Pois é, deixa eu ler aqui alguns dados para você. O Estado de Alagoas tem hoje 316 pessoas habilitadas para adoção e 40 crianças e adolescentes prontos para serem adotados. Mas caso você não tenha interesse em adotar, saiba que também é possível ajudar essas crianças e esses adolescentes através do projeto de apadrinhamento. E sobre esse assunto eu vou conversar agora com ela, a juíza Fátima Pirauá, da 28ª Vara Cível, daqui de Maceió. Não é isso, doutora? É isso, doutora. Bom dia. Bom dia. Que bom estar aqui. Eu que agradeço. Agradeço muito essa disponibilidade da TV Mar sempre de nos receber e de fazer com que a gente possa dar visibilidade a essa questão da adoção e do apadrinhamento. Pois é, doutora. Eu acabei de falar que esses dados, a gente tem muita gente que está pronta para adotar e também temos crianças em número bem menor que também estão prontos para adoção, mas o que é que está acontecendo? Exatamente. Isso é uma questão muito complexa, mas que a sociedade precisa compreender. Quando as pessoas se habilitam para adotar, elas idealizam uma criança. Elas pedem um perfil de uma criança com idade quase de bebê, muitas vezes até um ano, um ano e meio, no máximo dois anos. Crianças de pele clara, muitas vezes do sexo feminino. Então, uma criança que eles idealizaram, que o adotante idealizou. Só que a criança real que está no abrigo não tem esse perfil e são pouquíssimas as que têm esse perfil. E aí a fila, a conta não fecha, porque a fila dos que estão esperando uma criança com esse perfil é muito maior do que a fila de crianças com esse perfil. Então, é a idealizada, a criança idealizada e a criança real que está lá. Mas e aí a gente tem que dizer que a adoção é amar. É amar e ser amado, né? Porque ser pai e ser mãe é dar amor e receber amor. Então, isso aqui é o real, o ideal. Então, as pessoas que estão aptas à adoção precisam já ter um coração aberto para adotar, né? Para ser pai e para ser mãe. Então, que abra um pouco mais para que essas crianças que estão num perfil bem, um pouco diferente do que as pessoas idealizaram, elas possam sim ser amadas e dar muito amor a essas famílias. E teve uma vez que eu estava fazendo uma matéria lá no tribunal sobre adoção e eu escutei de um casal uma frase muito interessante que mexeu muito comigo. Quando você está esperando um filho, você escolhe o jeito como ele vai vir? Pois é, pois é. Então, por que a gente tem que escolher tanto quando é para adotar, né? Exatamente. Então, essa distorção entre o ideal e o real é que está complicando e dificultando a questão da adoção. Mas, olha, isso já melhorou, Mara. O casal brasileiro, as pessoas brasileiras, elas já abriram um pouco mais. Já não existe mais tanto preconceito, porque, inclusive, a criança que tem uma cor diferente, uma raça diferente, que tem algum defeito físico ou mental, também, normalmente, ela não é bem aceita para adoção. Mas isso pode mudar e deve mudar. Por isso, a vara da infância vai, também, iniciar um processo de visitação das pessoas que estão habilitadas à adoção para os abrigos, onde essas crianças que não estão necessariamente no perfil que aquela pessoa escolheu, elas possam ser vistas. Porque você também já teve oportunidade de presenciar. Já estive em um abrigo, fiquei apaixonada, como eu falei nos bastidores. Eu fiquei apaixonada por três crianças. Minha gente, eu queria carregar todas comigo. Exatamente. Então, você vendo a criança, mesmo que ela não esteja no seu perfil, você tem condição de abrir seu coração, né, para adotar aquela criança, além, numa idade superior daquela que você idealizou. Nessas visitas, nós vamos começar a realizar esses encontros entre as pessoas que querem adotar e aquelas crianças que estão habilitadas à adoção, mas não estão no perfil idealizado por essas pessoas. E a gente chama, inclusive, isso de adoções necessárias, né? Elas estão numa fase, necessitam dessa adoção, porque a prioridade absoluta é a criança e o adolescente. Então, quando a gente faz a busca, a gente faz a busca da criança para o casal. A gente procura um casal ou uma pessoa para ser a família daquela criança e não o contrário, né? Então, a gente espera que tenhamos, esperamos que vamos ter sucesso, tenho certeza. E quando as pessoas chegarem nos abrigos, terão a mesma sensação que você teve, que eu tenho, sempre que vou lá e que todas as outras pessoas têm, que é a de abrir um pouco mais seu coração para receber essas crianças que precisam e têm direito a ter uma família. Verdade, muito legal mesmo essa iniciativa e eu tenho certeza que também realmente vai tocar no coração das pessoas. Vai sim. Vamos explicar para essa galera de casa que está nos assistindo, até mesmo você que está aí no seu trabalho, Qual a diferença entre adoção e apadrinhamento? Muito bem colocada isso aí. Nós precisamos entender que depois que a criança chega numa faixa etária, que torna quase impossível, né? A gente não pode dizer que é impossível porque muitas pessoas chegam e podem se apaixonar e adotar essas crianças, mas muitas vezes elas já estão numa faixa etária de 8, de 9, de 10 anos que não conseguem, e os adolescentes, que não conseguem mais uma adoção. Grupo de irmãos também, porque não é fácil você poder adotar dois ou três irmãos, né? E a lei manda que a gente procure ao máximo não dividir, não separar esses irmãos. E se a pessoa não consegue adotar os três, fica muito complicado para eles. E aí a gente criou o apadrinhamento, que foi um projeto já criado pelo colega Igor, que me substituía na vara no ano passado. O projeto de apadrinhamento. O apadrinhamento, ele pode ser feito a partir da criança com 6, 7, 8 anos em diante, e ele consiste em três modalidades. O apadrinhamento afetivo, que é você poder levar essa criança para um final de semana na sua casa, dar afeto, dar carinho, mostrar a ela o que é um ambiente familiar e social, porque ela vive numa unidade de acolhimento, não é igual a uma família, né? Embora sejam muito bem tratadas e cuidadas, você levar para uma pizzaria, você levar para um shopping, você passar um feriado, uma data festiva com essa criança. Esse é o apadrinhamento afetivo. Exige um pouco mais do padrinho, né? Que é uma dedicação, ou da madrinha, uma dedicação a essa criança. E existe o apadrinhamento financeiro, que é você suprir uma necessidade básica de uma dessas crianças, né? Pagar uma escola, uma escola particular, melhor, um curso de inglês, um curso de informática, qualquer capacitação. A gente tem tentado muito e tem conseguido muitos apadrinhamentos para adolescentes, que já estão numa faixa etária próxima de se desligarem do abrigo, e precisam ser capacitados para ingressarem no mercado de trabalho, quando completarem 18 anos, saírem do abrigo. Inclusive, também estamos tentando e estamos conseguindo, com o apoio das secretarias de assistência social, de trabalho e emprego, de educação, de saúde, todas as secretarias, que é a rede de atendimento, as secretarias tanto estaduais quanto municipais, que essas crianças, esses adolescentes, aliás, sejam inseridos também no jovem aprendiz, para que eles possam já começar a ter o contato com o mercado de trabalho, para terem autonomia, ao se desligarem, poderem suprir as suas necessidades. Esse é o apadrinhamento financeiro. E, por último, o apadrinhamento social, o apadrinhamento profissional, que é você dispor do seu próprio trabalho em favor de uma dessas crianças. Se você é médico, se você é dentista, você pode se oferecer para cuidar dos dentes desse menino, você pode, como médico, cuidar da saúde deles. E tantas outras. Se você é pintor, você pode ensinar a ele essa profissão, se é marceneiro, e por aí vai. Qualquer profissão. Uma pessoa que faz terapia, uma pessoa que é psicóloga, que é fisioterapeuta, tantas outras profissões que podem, sim, ajudar a todos esses adolescentes. Então, nós estamos disponíveis lá na Vara da Infância para a sociedade alagoana, que sei que vai ser receptiva a esse programa, para que nós, como sociedade, possamos ajudar. Porque o poder público tem o dever, a família tem o dever, mas a sociedade também tem o dever. Exatamente. De acolher essas crianças e esses adolescentes. De acolher e de ajudá-los, como a senhora mesmo colocou, a inseri-los no mercado de trabalho. Exatamente. Porque as crianças, elas, um dia vão completar 18 anos, elas vão crescer. E aí, né? E esse é o nosso medo, essa nossa preocupação, Mara. Quando essas crianças completarem, chegarem na adolescência e depois, como adolescentes, completarem 18 anos, forem os jovens, os jovens que nós temos hoje aí delinquindo. Porque se eles saírem desses abrigos sem autonomia para cuidar da sua própria vida, sem uma inserção no mercado de trabalho, sem uma referência fora do abrigo, um padrinho, uma madrinha, uma pessoa que ele sabe que pode contar com essa pessoa, com quem ele possa contar para lhe dar uma orientação na vida, para lhe dar um apoio, quem será o padrinho desse adolescente? O traficante. Certamente será o traficante. E isso é ruim para toda a sociedade, não só para eles, para eles, para os menores infratores, como a gente costuma chamar, né? Os delinquentes, que todo mundo condena, que todo mundo quer ver preso, que todo mundo quer ver com a redução da maioridade, como se pleiteia tanto, para que eles comecem a ser internados nas unidades ainda praticamente crianças. Não resolve. Isso não resolve. O que resolve é que a gente proteja essas crianças, que dê essa proteção, esse direito que ele tem de família, de educação, de saúde, de esporte, de lazer e de inserção no mercado de trabalho. Se fizermos isso, certamente não teremos essa delinquência juvenil que estamos tendo hoje e que é ruim para toda a sociedade. Isso. E é muito bom ver uma pessoa como a senhora, tão apaixonada por esse projeto, por essas crianças apoiarem isso. Mas vamos agora explicar para o pessoal de casa, assim, se a senhora pudesse ser de forma bem resumida. Sim, claro, claro. Por causa do nosso tempo. Eu não sei disso. Obrigada. Como é que se dá o processo de adoção? Talvez você que esteja nos assistindo, você tenha esse desejo de adotar alguém. Como é que essa pessoa, ela pode... Primeiro, ela precisa procurar a vara da infância, né? Que fica ali na Hélio Pradines, número 600, aqui na Ponta Verde. E que ela possa... Ela tenha mais de 18 anos, que ela tenha toda a sua documentação, do documentação pessoal e, claro, até o estado de sanidade mental, de idoneidade moral, que não tenha nenhum antecedente criminal, ela fará a sua inscrição, será avaliada pela equipe técnica, muito profissional da nossa vara. Ela também participará de um curso preparatório. Então, todo um procedimento de habilitação. Estando pronta, será deferida a habilitação e ela estará no Cadastro Nacional de Adoção. E vai dizer o perfil da criança que deseja, da criança ideal, né? E aí ela vai estar pronta para adotar. E nós vamos fazer na fila da adoção. Que é essa busca que nós fazemos das crianças para as famílias, certo? Então, não é um processo complexo, mas, como eu lhe disse anteriormente, a demora entre chegar à criança ideal é exatamente porque essa criança ideal não é a criança real, não é o que existe nos abrigos. A nossa criança, ela já é maior, já tem uma idade maior e é muitas vezes adolescente, muitas vezes com defeito físico, por isso não é ideal. E uma outra questão é que você não pode adotar ninguém que tenha... Você tem que ter uma diferença de 16 anos para quem você vai adotar, certo? Então, há que haver essa diferença de 16 anos entre o adotante e o adotado. E fora isso, avós e irmãos também não podem adotar, porque já são avós, já são irmãos, no caso aí seria uma guarda, mas as outras pessoas todas podem fazer adoção, sim, inclusive familiares, tios, primos e outras pessoas da família. Então, é um processo simples e nós estamos lá dispostos a receber com muita alegria todas as pessoas que têm esse coração aberto e amoroso para adotar um filho. Doutora, e agora eu quero me colocar na situação de talvez alguém de casa já... Eu já ouvi muitas histórias, como essas agora que eu vou contar, hipoteticamente. Se alguém abandona uma criança na minha porta, se, enfim, alguém da minha família não quer cuidar daquela criança, ou alguém que eu conheço, como é que eu devo proceder, doutora? Ou até mesmo, talvez eu saiba que alguns pais, eles estão negligenciando uma criança ou um adolescente. Como é que eu devo proceder? Olha, existe a adoção, essa é a adoção legal que eu disse a você, que tem que ser feita dessa forma, a criança estará abrigada, terá toda uma investigação na vara da infância para ver se essa criança tem algum familiar que possa ficar com ela sob forma de guarda ou de adoção, mas você não pode ter, receber uma criança e fazer um processo de adoção. Esse não é o procedimento legal. Isso já foi feito por muito tempo, mas houve algum abuso e houve até uma fraude a questão da venda e da compra de criança, todos nós sabemos. Isso foi muito divulgado na mídia. Para evitar isso, o Conselho Nacional de Justiça elaborou e determinou que tudo seja feito através do Cadastro Nacional de Adoção. As únicas adoções que nós podemos fazer fora do cadastro são as adoções de um parente, que é a preferência, são as exceções que já temos no ECA, no Estatuto da Criança e Adolescente, que é realmente preferível que a criança fique na sua família, natural ou extensa. Quando acabam as possibilidades. E aquelas em que a pessoa já está com muito tempo com essa criança, muitos anos já, há uma convivência já de muito tempo, um vínculo afetivo muito forte e ninguém vai romper mais esse vínculo porque seria um grande, um grave prejuízo para essa criança ou para esse adolescente. Mas você não deve receber uma criança em casa e partir para a adoção como se ela tivesse sido um presente entregue a você. Não é dessa forma. Se há uma denúncia de abandono, de negligência, tem que ser dada na porta de entrada. Normalmente é o Conselho Tutelar para essas questões. O Conselho Tutelar vai averiguar, poderá retirar essa criança desse pai ou dessa mãe que negligencia, que abandona, que maltrata e levará para uma unidade de acolhimento, um desses abrigos e nós aí nos comunica e a Vara começa a fazer esse processo. Se ela pode ser reinserida nessa família, porque às vezes é uma questão momentânea, e isso pode ser tratado, trabalhado com essa família, para que ela volte para a família, se não a família extensa, um avô, um avô, um tio, alguém da família que possa cuidar. Em caso contrário, haverá a destituição do poder familiar e essa criança estará apta a ser adotada. Qualquer pessoa que esteja cadastrada no CNA, no Cadastro Nacional de Adoção. E para a gente finalizar, qual o recado que a senhora deixa para esse pessoal abrir esse coração, minha gente? Acabar com essas coisas de perfis. Adoção, você não escolhe não, é o amor, né? É verdade, eu deixo um recadinho aqui, bem simples, mas que chama muito. O amor é que é o ideal. Dar e receber amor é que é o ideal. Então, o ideal não é a criança que você... É aquela que você vai poder amar, cuidar e tê-la como filho para o resto da sua vida. E você certamente receberá dessa criança muito amor e muitos sorrisos e muita alegria por esse ato de amor. Eu queria muito que a sociedade alagoana pensasse dessa forma. E se não para adotar, para apadrinhar também cuidando dessa criança, sem o compromisso da adoção. Embora no futuro, se esse vínculo ficar tão forte, que resultar numa adoção é uma felicidade para todo mundo. E vamos passar, talvez você tenha se interessado em apadrinhar uma criança, vamos passar o endereço da vara? Sim, a nossa vara é a 28ª Vara Civil, no fórum que fica localizado aqui na rua Hélio Pradines, número 600, Ponta Verde. O telefone é 2126 4746 e 2126 4747. Então, 2126 4747 ou 2126 4746. Então, é muito simples, é muito próximo, ali pertinho da rua da Pazelagem. E muito fácil o acesso para que a gente receba todas essas pessoas. Eu estou apta e aberta a receber e a tirar todas as dúvidas, como também a equipe multiprofissional, assistência social, psicólogo, que nós temos na nossa vara. Então, que a gente receba da sociedade alagoana, tenho certeza, porque são tão poucas crianças que nós puderemos resolver esses problemas e nós não vamos deixar que essas crianças saiam da vara protetiva e vão para a vara infracional, para a vara criminal. Tenho certeza que nós vamos protegê-las para que elas não tomem o caminho da delinquência. Se Deus quiser. Muito obrigada, doutora. Obrigada, eu que agradeço. Obrigada, doutora, que foi maravilhoso. Volte mais vezes. Eu fico muito feliz e agradeço muito. A gente também. Obrigada. E olha só, eu quero passar um recadinho para você. Pois é, a campanha de vacinação contra a gripe segue até hoje aqui em Maceió. As vacinas, elas estão disponíveis apenas para o público-alvo da campanha. Gestantes, idosos, trabalhadores da saúde, mulheres que deram à luz recentemente, crianças de seis meses a menores de cinco anos, população privada de liberdade, portadores de doenças crônicas e professores em atividade. O município, Maceió, alcançou até agora um percentual de mais de 76% de cobertura em um total de 146 mil pessoas imunizadas contra o vírus da influência. Mas a meta é vacinar 90% desse público-alvo. Então, as doses de vacina, elas estão disponíveis nas unidades de saúde do município, nos postos fixos instalados no Shopping Pátio, Maceió e Parque e no supermercado extra lá do Farol. Nestes pontos, a vacinação, ela ocorre no horário das 15 às 21 horas. Então, fica aí a dica para você que é desse público-alvo e que ainda não se vacinou. Agora a gente vai para um rápido intervalo comercial, mas você não vai sair daí, porque daqui a pouco tem muita música, tem informação ainda com o Breno Leal, tem muita coisa boa aqui no Bem Assim. A gente volta já já. Quantos por cento da população mundial é canhota? Alternativa A, 5%, alternativa B, 10% ou alternativa C, 15%? No trânsito é sempre bom ficar ligado, inclusive no caso de pequenas colisões. Em acidentes sem vítimas, retirar seu veículo do local para dar passagem ao trânsito não prejudica em nada o trabalho da perícia, mas deixar seu veículo interrompendo a via prejudica você e o seu bolso. O Código de Trânsito determina multa para quem não contribui com a fluidez. Fique ligado. Acidente sem vítima? Tire o carro da pista. Uma campanha da SMTT. Prefeitura de Maceió. A terra está preparada em matriz de camaragino. Acabou de receber feijão, milho, arroz e sorvo. As sementes para uma safra melhor vão render bons frutos com mais trabalho do governo em todas as regiões do estado. Além das sementes, o governo de Alagoas entrega máquinas, melhora o abastecimento de água, distribui kits de irrigação e oferta crédito aos criadores de animais. É com o trabalho que a mudança chega também no campo e na vida de cada vez mais alagoanos. Governo de Alagoas. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente. O governo incentivou a chegada de novos voos e fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste. E quando o turismo cresce, a gente cresce junto. Novos hotéis e pousadas já estão aí e outros 16 estão em construção. O turismo que gera emprego e renda avança por novos caminhos, levando mais desenvolvimento para o estado inteiro, fazendo uma Alagoas mais feliz para quem vem e volta e para quem vive aqui. Governo de Alagoas. Maceió mais iluminada. E para mantermos a cidade acesa, você pode e deve contribuir. Se o seu bairro está com postes apagados, avise ao Disque Luz. É fácil, rápido e gratuito. Basta ligar para o 0800 031 9055 e em até 72 horas, seu pedido será atendido. Anote aí 0800 031 9055. Para mais informações, acesse maceió.al.gov.br. Prefeitura de Maceió. Você sabia que qualquer pessoa pode ter o vírus HIV, que é o que causa AIDS? A única maneira que a gente tem de saber se temos ou não é fazendo o teste. O teste é rápido, seguro, sigiloso e ele está disponível no serviço de saúde. Cuide bem de você e de todos que você ama. Faça o teste de HIV AIDS. Apoio. Organização Arnonde Melo. Cada investimento mostra o quanto nós, do Ap Vida, somos apaixonados pela vida das pessoas. Em breve, a maior rede exclusiva de saúde do Norte e Nordeste vai ampliar o Hospital Maceió. Além disso, as apiclínicas Pinheiro e Maceió serão modernizadas com estruturas eficientes e preparadas para oferecer atendimento humanizado. Tudo para que você possa levar uma vida plena. Ap Vida. Faz bem pra você. Quantos por cento da população mundial é canhota? Alternativa A, 5%. Alternativa B, 10%. Ou alternativa C, 15%. Se você escolheu a alternativa B, meus parabéns, você acertou. 10% da população mundial é canhota. Segundo estudos, os canhotos são excelentes em esportes como boxe e tênis. Estamos de volta com o Bem Assim e eu quero passar outra dica para você. Pois é, nesse domingo agora, no dia 11, acontece aqui em Maceió a terceira edição do Buscar Bazar, um evento onde mulheres repassam itens que foram cuidadosamente usados por elas e seus filhos a preços justos. O objetivo do Bazar é difundir práticas de renovação para as pessoas. E as mulheres que participam desse Bazar, elas também buscam adotar hábitos de reciclagem em suas vidas. No Bazar serão vendidas peças para gestantes, mulheres e crianças de 0 a 7 anos. Todas as trocas serão feitas apenas em dinheiro. Mas olha só, como eu já falei, domingo é dia de Bazar e na segunda-feira, dia 12, é o dia dos namorados. Véspera também do dia de Santo Antônio. E a nossa repórter, Paulane Santos, ela foi conferir algumas simpatias e crenças que as pessoas fazem, que as pessoas têm para essa data. Vamos conferir. Estamos às vésperas de comemorar o dia do Santo Quasarmenteiro, Santo Antônio. Ele é o pivô de histórias de casais como este aqui, Maria Aparecida e Alverão Paulino. Quem os vê juntos, não imagina o quanto Santo Antônio sofreu para fazer esta união acontecer. Eu coloquei de cabeça para baixo, no congelador, na minha carteira. Só vivia de cabeça para baixo também. Mas tem que fazer o Santo Antônio sofrer mesmo para a simpatia realmente funcionar? Sim, até ele trazer o namorado, o marido. E é importante, o Santo Antônio, para você andar na carteira, ele precisa ser roubado. E você roubou de quem? Roubei da minha irmã. Maria Aparecida conta que é devota do santo há bastante tempo e que o sonho de se casar só reforçou os laços com ele. Para ela, a devoção ao santo foi fator determinante para que o casamento, enfim, acontecesse. Quando eu estava com 27 anos, aí eu fiz a novena, a simpatia com ele, acreditando cegamente que ele traria o marido. E trouxe. E o cartaz de ser o santo casamenteiro e padroeiro dos namorados não poderia ser à toa. A fama nasceu há muito tempo, quando, para casar, era necessário que as donzelas pagassem o dote. Conforme a lenda, duas moças não tinham dinheiro necessário para isto. E Santo Antônio teria jogado pela chaminé da casa um saquinho de moedas, dando aquele empurrãozinho para que elas desencalhassem. E a devoção a Santo Antônio não é característica apenas dos católicos, não. A mãe de Santo Miriam conta que, nesta época do ano, a procura por simpatias e trabalhos para fisgar o amor cresce consideravelmente. Essa época é uma época que as pessoas procuram demais, até para aprender a fazer simpatias, orações, promessas. Eles vêm para a gente indicar, ensinar alguma coisa, dar um auxílio nesse sentimento. Porque hoje em dia, a situação de amor está difícil, né filha? Hoje em dia, a mulher para encontrar um homem sincero, custa. E mãe Miriam garante que as simpatias dão mesmo certo. O que precisa é ter fé e fazer tudo bem direitinho. E olha, Santo Antônio sofre na mão dos encalhados. É que para conseguir o amor, vale tudo. Desde promessas e novenas até colocar o santo de castigo. E quando nada disso dá certo, a turma apela para as simpatias. E garante que o método dá certo. Eu fiz, a simpatia foi a faca na bananeira. Meia-noite do dia 12 para 13, eu coloquei uma faca virgem na bananeira. E só tirei no outro dia, às 13 horas. Cravo a faca na bananeira. E no outro dia, quando eu olhei, para minha surpresa, não tinha uma letra do nome, né? Tinha três letras. E eu fiquei um pouco confusa. E letras? Tinha a letra A, L e V. E eu me perguntei, né? Santo Antônio, agora eu vou casar com um homem com o nome de A, L ou V? E aí o nome do seu marido? E aí, Santo Antônio mandou ao Verão. E mãe Miriam garante que as simpatias dão o mesmo certo. O que precisa é ter fé e fazer tudo bem direitinho. Porque se vocês não tiverem fé, não façam, porque não vai acontecer. Tudo dentro das religiões precisa de uma fé. Se você também está à procura de um amor, a gente te dá algumas dicas de como consegui-lo. Pega o Santo Antônio, bota ele de cabeça para baixo, faz as suas promessas, faz os seus pedidos, suas orações e pede ao Santo Antônio que coloque um amor, um namorado no seu caminho. E então, quando conseguirem isso, vão, viram o Santo Antônio e aí conseguem essa graça. Pega o Santo Antônio, coloca ao lado da cama, do lado direito, embaixo, reza algumas orações, digamos assim, um pai nosso, uma salve rainha, para que o Santo Antônio amostre com os poderes da Virgem Maria, um namorado, um amor para aquela pessoa. E então, só tira aquele Santo Antônio ao lado da cama quando consegue um namorado. Anotou? Agora é só ter fé, esperar e partir para o Felizes para Sempre. De tantas histórias que as pessoas falam, de faca da bananeira, na verdade eu nunca acreditava nisso, né? Bom, mas aconteceu com ela, né? E aí, estamos aí casados há quase 10 anos, né? Com dois filhos, né? Felizes, né? E tocando a vida normal, como qualquer casal. E feliz por tudo, né? Feliz pelos filhos, feliz pela esposa, né? E passei a acreditar no Santo Antônio, né? Que ele fez isso comigo, né? Colocou ela na minha vida. E estamos aí, seguindo. Minha gente, o negócio é colocar essa faca aí na bananeira. Você que está querendo arrumar um namorado, um noivo, um marido, coloca a faca aí na bananeira e faz a sua figa para dar tudo certo. Mas agora, vamos animar isso aqui? Vamos? Vamos começar a colocar tudo aqui para cima? Opa, animar é como é mesmo. Exatamente, já estamos com eles aqui no nosso estúdio, Zé Lito e Banda Express Forronejo. Pois é, bom dia, gente. Que coisa boa, mais uma vez aqui. Muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Parabéns pela programação aí, lindo, maravilhoso. Obrigada. Ao vivar-se assim que a gente gosta, quem sabe faz ao vivo. É isso aí. É isso mesmo. Com certeza. Vamos animar então, Zé Lito? Vamos lá, vamos fazer música nossa, música minha. Vamos. Hoje eu vou dar um rolé, longe da minha mulher. Vou dar um migué, ela não pode saber Hoje eu não tô bom pra beber Hoje tô excelente, o que os olhos não veem O coração não sinto, hoje eu não tô bom pra beber Hoje tô excelente, o que os olhos não veem O coração não sente Partiu pra zoeira, pra gandai, pra cachaça Quem me viu mentiu Quem me viu mentiu, quem me viu mentiu É claro, quem mentiu Tô na balada do seleto, a mais top do Brasil Sica nova, quem me viu mentiu Quem me viu mentiu, já que a gente já tá aqui no clima, né, de São João Fala aí, São João, me conte, muitos shows Graças a Deus, graças a Deus Eu tô com aqui uma colinha aqui, a gente pode falar já na agenda Por favor, banta aí a vida Então vamos falar um abraço aí pra galera lá de Arapiraca Estaremos dia 14, lá no Piraba, Tiquinha, Arapiraca Zelis Express Fornejo e Edson Lima Dia 17, tem município de Belo Monte Tem dia 20, Jaramataia Dia 24, Pão de Açúcar, minha cidade Beijo pessoal de Pão de Açúcar Dia 25, Mata Grande Lá no sertão de Alagoas, né Dia 28, Maravilha E dia 29, Canapê Estamos aí, trabalhando, graças a Deus Ainda tem vaga ainda, viu gente Tem vaga ainda, né Quem quiser contratar o Zelis e a banda Express Fornejo Qual o contato, Zelis? Já vamos logo passando Nosso contato é o 9942-7979 9942-7979 Falar com o Edson Ferreira Pinto Aí nosso empresário Galera, pode ligar aqui Vamos fazer uma super festa Repertório atualizado, músicas novas Top de linha, o seu São João vai ser diferente Com o Zelis Express Fornejo Diferenciado Diferenciado Então vamos passar mais uma Vamos tocar mais uma aqui Vamos lá, vamos botar na atualidade aqui Pra gente dar uma Vamos lá Aô, menino Nossa senhora Cinco dias, uma hora, dez minutos Que não te vejo O relógio conta as horas Enquanto eu conto nos dedos Todos os beijos que eu não te dei A saudade acumulando, acumulando Eu já nem sei Até que ponto eu vou aguentar Já tô ficando louco só de imaginar E já pensou O ar-condicionado 15 e a gente soando A TV, o volume mais alto e a gente se amando O que que cê tá esperando Um dia sem você parece um amor Olha, Wesley safadão Que coisa boa, Zé Lito Mas me conta Tem CD, né? Tem CD novo Inclusive tem um CD O nosso CD mais novo tá postado lá no suamusica.com Você quer adquirir todos os nossos CDs, né? Desde o início da carreira tem lá no suamusica.com Acessa lá ou então Você quer saber mais do nosso Da nossa agenda Acessa o nosso Instagram Expresso Forronejo Oficial Expresso Forronejo Underline Oficial Acertei, produção Expresso Forronejo Underline Oficial Acessa lá nossas redes sociais Que você vai saber muito mais Do Expresso Forronejo Da nossa agenda Onde tá postado os nossos CDs Porque sempre Cada show a gente Isso, a gente vai postando, né? Na semana passada Foi feito O último show que a gente fez em Piranhas Lá no Forrogaço Vamos dar um abraço pessoal de Piranhas Tivemos lá Forrogaço maravilhoso No sábado, né? Encerrando os festejos de Piranhas Então isso tem um CD Com certeza tá gravado O pessoal já bota Posta no suamusica.com Mas com certeza O que tá postado mesmo Você pode baixar É o do último show Que a gente fez em Igreja Nova, né? Igreja Nova Eles pressionam O repertório atualizado Já tem essa música aqui Que todo mundo tá cantando E é muito bacana isso, né? Porque você une As suas músicas autorais Que também são maravilhosas Junto com a de grandes artistas Em quem você se inspira Não é isso? Sim Eu faço questão De a gente estar mostrando Sempre composições nossas Porque eu sou compositor Tenho alguns compositores Na banda Que nem o Johnny Carvalho Também Agora nesse CD novo Tem duas músicas dele O DVD que a gente tá lançando aí Então O pessoal pede Logicamente Que músicas da atualidade Mas a gente tem que mostrar Músicas nossas Faz questão de ter sempre Músicas da banda Pra gente mostrar Porque Tem tanta Música dos outros Que de repente Você grava Ou bota no CD Daqui mais 15 dias Não tá mais Na moda Porque você vê que A música hoje Tá na moda Daqui 15 dias Não tá mais Porque já tem outra Isso E música nossa Eu acho que fica mais É presente Não fica tão ultrapassada Músicas boas Que nem essa música Quem me viu mentiu É a música minha E do meu irmão Alessandro No CD novo Tem 4, 5 músicas nossas Então sempre Cada CD Tem músicas minhas Músicas autorais A galera pode conhecer mais Através da internet Nossas redes sociais Facebook Express Fornejo Tem como eu falei Aqui no nosso Instagram Zelito Express Fornejo Underline Oficial Vai lá Que tá sabendo da nossa agenda Sabe por onde a gente Tá andando Zelito e esse DVD Que você falou aí Vocês lançaram Eu sei que foi um DVD Na realidade a gente nem lançou Isso Gravamos em Piranhas Em janeiro Como a gente já veio Preparar um CD Pro São João Não deu tempo A gente vai lançar A gente vai lançar Agora após São João O DVD tá pronto Já tem na internet A galera já pode ir lá No nosso canal no YouTube Express Fornejo Tá certo Zelito Express Fornejo Nosso canal no YouTube E você vai Já curtir a primeira música Que a gente lançou Que é o videoclipe Dessa música A música Quem me viu mentiu Agora a partir da semana que vem A gente tá postando Todo o DVD No nosso canal no YouTube Que é o canal Express Fornejo Também vai poder conferir Isso Antes de ter o DVD na mão Em primeira mão Você vai poder curtir No nosso canal no YouTube Praticamente hoje Tá tudo na net Isso Então como foi chegando O São João A gente se preocupou Muito mais Em ter o material Em divulgação O CD Em si próprio Porque o DVD Tem toda uma história Você tem que fazer Muito bem feito Muito bem feito Como foi terminado Então a gente veio Da outra vez Já falou do DVD aqui Já cantamos a música Mas agora Depois do São João A gente vai estar lançando mesmo Pra galera O DVD na mão Fazer show de lançamento Então você que não quer perder É só correr lá No canal deles Zelito Express Fornejo E se inscrever Isso mesmo Se inscreve lá Deixa o seu like Lá no nosso canal no YouTube Porque você vai saber muito mais E tem nossos videoclipes Outras festas Outros vídeos Da carreira dos Zelito Express Fornejo Tá tudo por lá Então tá Vamos fazer o seguinte A gente vai pra um rápido Intervalo comercial Daqui a pouco Tá chegando ele Breno Léo Mas antes Vamos de música Vamos lá Fazer mais uma Vamos de uma nossa Vamos Sem dizer adeus Se for Não volta mais Não vou correr atrás Não quero mais ouvir De você Hoje eu acordei tão cedo E vi que você tinha mudado Friamente pra mim Dizendo que tudo estava errado Me evitou quando te perguntei Se era tão grave assim E sem nenhuma explicação Me disse que era o fim Tanta indiferença Pode ir pra mim Já deu A consciência é sua Tô legal, valeu Se for Não volta mais Não vou correr atrás Não quero mais ouvir de você Quem errou não fui eu Assuma o erro é seu Você me iludiu Foi embora Você me iludiu Foi embora Você me iludiu Foi embora Sem dizer adeus Cada investimento Mostra o quanto nós Do Ape Vida Somos apaixonados Pela vida das pessoas Em breve a maior rede exclusiva De saúde do norte e nordeste Vai ampliar o hospital Maceió Além disso As Ape Clínicas Pinheiro e Maceió Serão modernizadas com estruturas Eficientes e preparadas Para oferecer atendimento Humanizado Tudo para que você possa levar Uma vida plena Ape Vida Faz bem pra você Você sabia que qualquer pessoa Pode ter o vírus HIV Que é o que causa AIDS A única maneira que a gente tem de saber Se temos ou não É fazendo o teste O teste é rápido Seguro Sigiloso E ele está disponível No serviço de saúde Cuide bem de você E de todos que você ama Faça o teste de HIV AIDS No trânsito é sempre bom ficar ligado Inclusive no caso de pequenas colisões Em acidentes sem vítimas Retirar seu veículo do local Para dar passagem ao trânsito Não prejudica em nada O trabalho da perícia Mas deixar seu veículo Interrompendo a via Prejudica você e o seu bolso O código de trânsito Determina multa Para quem não contribui Com a fluidez Fique ligado Acidente sem vítima Tire o carro da pista Uma campanha da SMTT Prefeitura de Maceió A Prefeitura de Maceió Conta com você Para combater o Aedes aegypti Na cidade Evite deixar água parada Mantenha caixas d'água Sempre fechadas Encha os pratinhos de plantas Com areia E não jogue lixo na rua Faça uma vistoria semanal Na sua casa Para identificar possíveis focos Com pequenas atitudes Vamos juntos Combater o mosquito Prefeitura de Maceió A terra está preparada Em matriz de camaragino Acabou de receber feijão Milho, arroz e sorbo As sementes para uma safra melhor Vão render bons frutos Com mais trabalho do governo Em todas as regiões do estado Além das sementes O governo de Alagoas Entrega máquinas Melhora o abastecimento de água Distribui kits de irrigação E oferta crédito A gente tem que fazer E oferecer os criadores de animais É com o trabalho que a mudança chega também no campo E na vida de cada vez mais alagoanos Governo de Alagoas Toda essa beleza agora é vista e lembrada por muito mais gente O governo incentivou a chegada de novos voos E fez Alagoas bater recorde de turismo no Nordeste E quando o turismo cresce A gente cresce junto Novos hotéis e pousadas já estão aí E outros 16 estão em construção O turismo que gera emprego e renda Avança por novos caminhos Levando mais desenvolvimento para o estado inteiro Fazendo uma Alagoas mais feliz Para quem vem e volta E para quem vive aqui Governo de Alagoas Já estamos de volta aqui com o Bem Assim Eu tenho outra dica para você Na segunda-feira a gente viu A gente assistiu aqui no programa Uma matéria sobre a importância do brincar saudável Durante a primeira infância E é sobre esse tema que vai tratar um workshop Agora nos dias 9 e 10 de junho Hoje, sexta-feira E amanhã, sábado O workshop O Valioso Período da Primeira Infância Será lá no Hotel Premier, no antigo Radisson O evento também vai contar com a palestra Que vai ajudar muito os pais Para mais informações É só você acessar o site www.mundoencores.com Barra Massaião Com a dica aí para você E agora chegou aquele momento da gente Ficar informado sobre os eventos Que vão acontecer aqui no nosso estádio Chegou a hora da Agenda Cultural E eu já estou com ele aqui no estúdio Breno Leal Muito bom dia Bom dia Mara Bom dia pessoal de casa E bom dia essa galera aqui também Obrigado aí Vamos ficar por dentro de tudo que vai acontecer Vamos saber de tudo Conta Esse final de semana tem muita coisa boa Foi até difícil separar as melhores opções para vocês A gente começa com um show Que é o Toquinho O cantor Toquinho e o João Bosco Eles não são uma dupla A gente sabe que tem um cantor sertanejo A dupla João Bosco Não são uma dupla São cantores conhecidíssimos Importantíssimos para a música popular brasileira E aí eles se reúnem nesse show Em que cantam grandes sucessos E grandes composições das carreiras Das carreiras deles O Toquinho por exemplo Aí cantando essa música Aquarela Quem não conhece Quem não conhece Quem não conviu no colégio E o João Bosco Que é um dos grandes compositores do nosso país Tem até um videozinho do João Bosco também A Joyce botou aí para a gente agora Essa festa vai ser a partir das 21 horas Lá no Teatro Gustavo Leite Então fica essa dica para vocês Para começar esse final de semana Com Toquinho e João Bosco E quem abre o show Mara É a Will Maraújo Maravilhosa Cantando os clássicos do Chico Buarque Não tem Uma das melhores opções para esse final de semana Sem dúvida É essa daí Muito bom né Agora vamos para a próxima Arraiá do Eva Banda Eva Conhecidíssima né Agitação e animação né Para a galera que curte a música mais calma A gente também tem aquela opção Para a galera que gosta de gastar o corpo Tem as duas opções Para quem quer gastar o corpo Está aí a Banda Eva né Banda Eva que é um grande nome né Nacional Já teve cantores como Daniela Mercury Ivete Sangalo Saulo E atualmente tem o Felipe aí A frente da banda Eles vão estar se apresentando no Maicai Que fica aqui na Jatiuca A partir das 23h30 E como vocês sabem No Maicai sempre dá para comprar o ingresso Ali na porta Na entrada Na hora da festa Então dá para se programar E dá para ir também de última hora E comprar lá Quem canta também na festa É a banda A Moda Vamos ouvir um pedacinho Muito legal E muita animação né Bom Outra opção é o cantor Leone Que vai estar com o show Multiversos Que é uma mistura de poesia Música E projeções O Leone que também é um grande nome aqui né Um dos principais compositores do pop rock nacional Vai trazer três canções inéditas nessa apresentação né Nesse show que é Violão e Voz E além dos covers que ele vai fazer também De grandes nomes como Raul Seixas Caetano Veloso Bom Esse show é no Teatro Deodoro A partir das 19h30 Fica essa dica para essa sexta-feira também para vocês Muito bacana E agora outra opção animada para essa sexta-feira Só que para o pessoal de Arapiraca A sexta-feira está bombando né Está bombando Você já viu Já foram três Já Conta A galera de Arapiraca Arapiraca vai ter o Forrestito Que é com a Solange Almeida Ex-vocalista da banda Aviões do Forró Que vai estar vindo pela primeira vez Aqui para Alagoas Depois dessa ruptura né Que ela saiu do Aviões Está seguindo carreira solo E aí tem essa opção aí da Solange Que ela canta Junto com o Alas Arraes E o Lenon Menezes A festa vai ser lá no Levinos Hall A partir das 21h Então quem gosta de forró O pessoal de Arapiraca Fica aí essa grande dica para vocês Legal né Quatro opções incríveis para o seu sábado Tenho certeza que Quem quiser sair nessa sexta-feira Na verdade Vai sair Vai sair Não faltam opções Agora vamos para o sábado Para o sábado a gente vem com a banda Gato com Lebre Que tocou por muitos anos aqui Em vários locais E Alagoas E que se reúne novamente agora Para fazer uma apresentação Beneficiente Tem até esse vídeo Em que eles fazem o convite Eu vou pedir para a gente assistir primeiro E depois volta para mim Fala galera Eu sou Daniel do Cavalco E esse é Silvio Domingos Zaque Vila Nova Nós somos o grupo Gato com Lebre E estamos aqui para te fazer um convite todo especial Sábado dia 10 Estaremos realizando o Samba Solidário Com o intuito de arrecadar alimentos Cobertores e roupas Para os desabrigados dessas últimas roupas O evento vai acontecer No Churrasquinho da Diva Na rua Xavier de Brito 90 No bairro do Prado Próximo à Praça da Faculdade Venha fazer parte Dessa Corrente Solidária Muito legal né Você não só vai ser divertido Você também vai ajudar Ajudar as pessoas Pois é Esse grupo que surgiu em 1997 Ano que eu nasci 20 anos 20 anos Ah Brent Está chegando esse aniversário né Está chegando semana que vem Há 20 anos Esse grupo surgiu E durou até 2001 né E aí acabou Mas eles se unem agora Para fazer esse show Para ajudar as vítimas das enchentes Que atingiram Alagoas recentemente Bom então fica aí Vai ser no Churrasquinho da Diva No bairro do Prado A partir das 19h30 Nesse sábado E você pode levar Suas doações Roupas, alimentos E a entrada é gratuita É só aí para ajudar As pessoas que estão precisando muito Agora nesse momento Aqui no nosso estado Vamos para a próxima opção Para o sábado? Vamos Vamos para a próxima Tem o Arraiá Namora Comigo A gente teve o PV Melo Aqui no Bem Assim Há duas semanas E ele falou que tocaria né E ele já tinha falado desse evento Pois é A festa vai contar com o Luan Estilizado Com o PV Melo Que deu aquele aviso Para a gente antes né Que ia tocar E o Fantine Vai ser no Armazém Usina Aqui em Jaraguá A partir das 21h Olha lá A gente vê aí um trechinho Do Luan Estilizado né Que ficou conhecido Quando participou De um reality show Nacional Levando o forró Muito bom né Muito bom né A gente traz essa opção E traz essa opção Para quem gosta de pagode O domingo é para quem gosta De pagode Com o grupo Nejeitos Que vai estar se apresentando Na chuperia do Maikai Que fica aqui na Jatiuca A festa começa às 16h né Que é domingo E vai na festa Pagode para namorar E além do grupo Nejeitos Que a gente vê aí o vídeo Vai ter o grupo também Amigos do Samba Então aqui para quem gosta De um pagodinho Que tem um pagodinho No domingo aí Antes de voltar com tudo Na segunda-feira para o trabalho Tem essa opção para vocês E para encerrar Tem aquela velha Dica de cinema né Mara A gente Sim a gente sempre traz né Semana passada A gente viu A dica da Mulher Maravilha E fomos assistir E a gente viu o trailer Dessa dica de hoje Que é o filme A Múmia A Múmia conta a história De uma princesa Que foi morta E enterrada Nas profundezas Do deserto Do Oriente Médio E ela acaba sendo descoberta Pelo personagem do Tom Cruise né Que acaba trazendo ela De volta à vida E ela quer vingança Para conseguir Fazer essa parceria Que ela queria Antes de morrer Com o Deus da Morte Então é um filme Com muita ação Muito agitado Suspense também A gente ficou bem assustado Pois é E a gente vai ver também né Mara Sim com certeza Dê só um trechinho Porque ela vai levar Um caminho escuro Um caminho escuro Um caminho escuro Que tinha que ser parado Por causa de suas ações Esse poder antigo Há retornado Pois é Para quem gosta de suspense Ação Zé Lito né Já estava aqui falando Zé Lito aqui está dizendo Que gosta né Gosto Adoro Adoro Também Meu filme preferido É isso aí Ação e suspense Eu também Também gosto bastante Pronto é isso As nossas dicas Para esse final de semana Espero que o pessoal aproveite E tire esse final de semana Para se divertir bastante É isso mesmo Muito obrigada Breninho Pela sua presença aqui Mais uma sexta-feira Até semana que vem E eu também quero agradecer A sua companhia com a gente Nesta sexta-feira A gente já está aqui Com o tempo super estourado Mas ainda dá tempo de Mandar um beijo para você Desejar que você tenha Um final de semana maravilhoso E que você aproveite muito Mas sempre com consciência Tá certo? E vamos encerrar com músicas Zé Lito Eu também quero agradecer A presença de vocês Muito obrigada Eu que agradeço Muito obrigado Vocês são maravilhosos Sempre Sempre Toda sua produção Muito bem recebida aqui Obrigado pelo carinho Conta com a gente sempre Tá certo? Ai que coisa boa Vocês também Maceió Beijo para todos vocês Todos os telespectadores Obrigado de coração Tamo juntos Elite Express Forróis Na estrada aí CD novo Vamos embora Vamos começar Vamos encerrar Hoje eu estou feliz Hoje eu vou zoar Não importa o problema Hoje eu quero farrear Hoje eu vou beber Até o dia clarear Te convido para entrar nessa onda Vamos saco de tristeza De Nike no pé Bermuda Bermuda da Lacoste Rodeado de mulher Tá fechado Camarote Tem o quê? Cerveja Red Leibão Tá na mesa Tem aloeira e tem arrui Via morena Globo Beleza Eu disse Vira Vira Traz o saio Limão E vira O chão de tequila Eu disse Vira 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 Já começou o jogo O jogo do Vira Vira Eu disse Vira 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 Já tá tudo girando Galera Hoje eu tô feliz Hoje é dia de festa Tem mona e tem mulher E curtir é o que resta Eu te convido Pode vir curtir com a gente Essa é linda o forronejo Fazendo o som diferente Tinha aqui no pé Bermuda na la costa E rodeado de Música 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 Música